Amor Do lado da cama Já estava ocupada E aí, já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dele A desconhecida Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dele A desconhecida Agora sou eu Um grande abraço Pra minha amiga Júlia Thalia Blogueira Estourada Raíssa Oliveira Piaba Seca Léo Sejibana Shirley Bouvier Maiana Bouvier Tambarabaia Não era sua voz Que eu tenho no outro lado Quando percebi Sua nova namorada E o outro lado da cama Já estava ocupada E aí Já era Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Na vida dele A desconhecida Agora sou eu Pra quem digitou O número do amor da sua vida E quase infartou Com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dele A desconhecida Agora sou eu Um grande abraço Pra meu amigo Nathan Reis Resina Reis Toda a galera da Amada Grande abraço De Karim Martins Maros Maros Diez Juiz